seja muito bem vindo para mais um vídeo hoje estamos aqui no gta grande after auto chai natal é o ar sei lá como é que fala mas é guerra em inglês vamos testar esse game aqui primeira vez jogando versão psp é que a gente está nessa pegada aqui de psp então bora jogar ele aqui é ok total um desse joguinho da hora ou não com certeza sim porque é um dos jogos mais famosos também tendo sobre o gta né o chai natal qual o jogo grande é alto não é famosa mentira basicamente acho que aquela versão em 2d que é em cima né creio eu mas é um pouco gráfico um pouco melhorado do que o primeiro gta né não tanto mas é vamos ver como é que funciona o game rockstar games apresente e o jane maluco jogaram carro no rio e meu personagem é esse beleza como eu disse câmera 2d como eu não entendo nada que está falando eu vou pular e já que ficar vamos pegar o carro aqui o carro parece maior que tudo apertar o triângulo entrar no carro liga o carro agora não vai ser por aí nossa não sai aqui sem rádio se não sabe né youtube derruba não e depois não dá certo isso tem que interessante jogar gta assim cara só a câmera que eu não estou gostando um pouco nossa bate na polícia o louco agora já deu ele vem atrás de mim não sei como é que freia nossa como é que freia esse negócio ah vamos jogar de forma que gta zisco mesmo e assim que jogo gta de verdade falar a verdade falar a verdade não é tão ruim jogar gta assim mesmo de forma grande lógico que é estranho mas não é tão ruim não eu joguei só 3 da franquia gta joguei só 3 games que é o vice city não eu joguei só 3 da franquia gta 4 vice city liberte city e o gta saandras com certeza fez parte da minha infância esse jogo é saandras e o gta 5 são os 4 que eu joguei que eu estou enganando e agora o quinto né o chai natal chai natal vou jogar o carro pra cá vamos descer do carro entrar com o carro em tudo Senhora Aí, foi, deu certo Não dá pra entender muita coisa não Porque tá tudo em inglês Tá, conversou com o carinha ali E agora? Tem como jogar na rua? Tem como jogar na rua, tem, que tá hora Agora não vai, arruma a pé mesmo Mesma mecânica, tudo igual Enquanto apareceu uma notícia aqui Sumiu o som Abriu uma garagem e uma casa Isso aqui é nossa casa, eu acho 120 É a nossa casa aqui Tem um laptop, olha Olha, rapaz Interessante Save Replay Exit Interessante Aqui é a garagem Vamos na missão então Vamos pegar o carro aqui O personagem parece ser maior que o carro até Os carros não estão rápidos pra caramba Ainda bem que agregaram a missão Onde? As catcine, cara Que catcine assim de foto Foto não, de imagem só E GPS Ah lá, vai abrir o mapa pra nós GPS New application É Tá Onde que nós vai? Olha, esqueça Eu acabo apertando o botão errado E acaba acelerando, olha Achei que tinha botido na polícia Nossa Tô pegando um jeito de andar na rua E a musiquinha tocando de fundo Ah Vai Boclo não é com a gente te assando Você bate na árvore e derruba a árvore Uou Esqueça, rapaz Que não é O coisa que freia Aqui Ah, rapaz Tem que decorar que é só aqui em cima que funciona Uma mocinha Entrou no carro E o Funnyspies Spires Gerrana E o zome, o zome, o zome Nossa, o zome Ai, ai, ai Um bloquetinho aqui Ô louco, mas o que eu fiz? Batei um policial, meu Deus Sou frágil da lei Pra onde eu tenho que ir? Nossa, olha Nossa Pra onde eu tenho que ir, meu Deus Eu tenho que despistar a polícia? Beleza Ah, mas um pouco complicado, cara, com essa câmera aqui Opa Só fazer isso? Nossa, pra assistir a feed faz hora Tem que voltar pro meu apartamento? Acho que é isso Opa, não é aqui Tem que parar com isso O seu driftzinho que deu Quer ver, quer ver Opa Opa Ô, louco Que foda, senhor Que da hora Mamma, 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 mamma Moia Que da hora Que da hora Nossa Que foda isso Segura, vai Segura, segura, segura Nossa Nossa Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem, vem. Ela tem até um negocinho ali de coisa. Acho que que eu meio que não. Aqui. Vai se não é eu atirar agora. Vai, a mesma mocinha. Não parece ser mulher aqui, olhando de cima aqui. Mas tá bom, né? Acho que tá bem longe, né? Não, não, não. o cara vai se distanciando press time to tentando press and bottom kick Bati na mulher Sem querer Ah, não entendi, cara Como é que funciona isso Water gun Não tem gun aqui Não tem gun aqui Não tem gun aqui Vamos lá. Não estou entendendo porque não está dando certo. Ah, entendi. Acho que é para mim desviar, eu acho. Só que não está dando certo, não. Estou fazendo isso. Estou apertando, ele corre já. Não estou entendendo. 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 Aperte o botão bolinha e o X ao mesmo tempo para executar um chute voador no boneco treinamento. Aperte o botão bolinha e o X ao mesmo tempo? Entendeste! Você ficaria morrendo em tentar porque não ia conseguir. Isso que é ruim você não saber inglês. Isso que era ruim. Você nunca sabe o que fazer. Olha lá. Humildar arma. Agora select. Opa! Acabei apertando para sair aqui. Apertei o... Aí, agora tem arma. Que que... Parece que deu certo. Apertei o... Apertei o... Apertei o... Apertei o... Apertei o... O... Apertei... Que... Claro! Apertei o... Apertei o... O... Apertei... Ahh... Cara... É complicado, mano. Eu tenho que ter legenda nesse negócio. Não dá para entender nada. Segura o seu LED para pesquisar na lixeira Ah, segurar Volt Achamos uma GAN Turismo de fuck you Ah, matou a mulher lá Um Já era, dois Eita vida Já começamos assim o negócio Ah, lá em cima Morreu Tranques Thank you Thank you Olha o zombie Ah, não é o zombie não Achei que era o zombie A ambulância Missão Paisen É, pessoal Visit Tibet Sigergan Kambler Vamos pra casa Nossa, que susto Dei, casa, 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 casa Antes que minha casa Vota, vota, vota Ah, deixa eu só acertar Ah, deixa eu só acertar Eu queria encontrar Eu queria encontrar minha casa Aqui, achei Vamos salvar aqui E pronto Pronto Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Um beijo Um abraço Fiquem no que Falou E é nóis E fui Tchau